A equipe da TVNBR está na Avenida Pensilvânia. Neste local fica o Centro Político e de Poder dos Estados Unidos. Isso porque a Casa Branca, sede do governo norte-americano, está localizada aqui na Avenida Pensilvânia. E é óbvio que a Casa Branca chama a atenção dos milhões de turistas que visitam Washington a cada ano para conhecer esta cidade, que é a capital dos Estados Unidos e fica na costa leste do país. Todos vêm até a Casa Branca para tirar fotos e conhecer onde que o presidente dos Estados Unidos mora, reside e comanda o país. É aqui também que a presidenta Dilma Rousseff vai ser recebida nesta terça-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para reforçar uma cooperação entre os dois países que envolve mais de 30 temas. E a equipe da TVNBR, que já está aqui em Washington, está acompanhando tanto a visita oficial da presidenta Dilma Rousseff, como fazendo um registro de bastidores da cidade, que sempre é visitada por milhões de turistas do mundo inteiro. e sempre esses turistas vêm conhecer um pouco da história da famosa White House, como é chamada em inglês a Casa Branca.